Oi, gente, tudo bem? Uma das seguidoras sugeriu que eu falasse sobre o meu parto. Bom, como vocês sabem, eu tenho dois filhos, o Arthur, de 17 anos, e o Leon, que vai fazer um aninho, agora, dia 11 de fevereiro. O Arthur, ele foi desejado, muito desejado, só que eu tive uma gravidez de risco. Eu tinha 14, não, desculpa, 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu tive o Arthur. Só que eu tive vários problemas durante a gravidez, porque eu sempre bebi pouca água. E na época que eu estava grávida, eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção no rim. Então, eu iniciava o trabalho de parto antes do tempo, né? Então, isso era um risco de aborto. Então, dos quatro meses até os oito meses, eu ficava internada no hospital. A cada internação, eu ficava dez dias internada no hospital e tomava medicação para poder segurar o Arthur. Tomei injeção de corticoide para amadurecer o pulmãozinho dele. E ele nasceu de oito meses, porque eu tive pressão alta. Só que na época, eu tive parto normal. Ganhei no hospital público, em Porto Alegre, no hospital Conceição. Na época, eu lembro que, antigamente, eu não sei se hoje isso acontece ainda. Mas na época, eu lembro que me fizeram caminhar quase duas horas para lá e para cá, dentro do hospital, para que eu pudesse ter dilatação. E o parto foi induzido, por causa da pressão alta. E eu me lembro que foi muito difícil, muito dolorido, meu Deus! E um pouquinho antes de eu ganhar ele, me deram uma anestesia na coluna. Então, na hora de ganhar ele, eu não senti dor. Mas as contrações foram horríveis, horríveis. E este foi o parto do Arthur. Arthur, graças a Deus, nasceu cheio de saúde, não precisou de UTI, foi para casa. Então, assim, graças a Deus, eu tive muita... Fui muito abençoada. O Arthur, ele só teve um problema de saúde 30 dias depois, porque ele teve pneumonia. Na época, eu era muito criança, muito novinha, e eu não sabia. E eu enchia de roupa ele, protegendo ele, achando que ele sentia frio. Só que eu não sabia que ele sentia a mesma temperatura que a gente. E ele começou a suar, e a roupinha dele de baixo ficou úmida. Então, deu uma pneumonia com 30 dias, e ele quase morreu. O Arthur, ele é um milagre, porque foi muito grave o que ele teve. E eu lembro que foi uma oração que salvou ele. Minha mãe estava lá, então minha mãe é testemunha disso. Minha ex-sogra, na época, também estava lá. Eu tinha recém saído de lá para ir em casa tomar um banho. E nesse período de ir em casa e voltar, foi uma senhora para fazer uma oração no quarto, e digamos que aconteceu um milagre. Ele sumiu. A infecção dele, ele não precisou de cirurgia. Foi a mão de Deus ali. Eu vi um milagre através da vida do Arthur. Arthur é um milagre. E o meu segundo filho, é o Leonzinho, vocês sabem. Quem me acompanha aqui no canal, sabe tudo que eu passei na gravidez. E sabe também que não foi fácil. Tem vlogs aqui no canal falando sobre... Tive pressão alta, né? O que foi o que ocasionou o risco, né? Porque pressão alta é muito perigoso. Que foi o que aconteceu de o parto do Leon acontecer com apenas sete meses de gestação. Eu já tinha decidido que eu queria cesárea. Eu não queria passar pela dor do trabalho de parto do normal. E... Mas eu senti as contrações igual, agora no parto do Leon. Leon também foi muito desejado. Desejamos ter o Leon. Então, Leonzinho é muito amado, muito desejado. E... E foi uma gravidez que eu tive muito enjoo. Muita náusea. E... E acho que foi isso. Não foi tão perigoso quanto o do Arthur. Do Arthur eu fiquei muitas vezes no hospital. O do Leon, a vez que eu fui pro hospital, eu ganhei ele. Então, quem me acompanhou, viu o que eu passei com ele. É... Foi... Foi cirurgia de cesárea. Tá? Não foi parto normal, foi cesárea. A doutora é um amor, uma querida. Ela viu a gravidade. É... E... Então, decidiu que... Que era a hora. Principalmente por causa da pressão alta. E... Se você disser assim, Andressa, você prefere o parto normal ou a cesárea? Olha, eu sofri bastante no pós-parto. O pós-cesárea. Eu acho que eu sofri bastante com dor. Eu fiquei, eu acho que quase um mês dolorida, assim. Com muita dor. É... Até enjoo, tontura, dor de cabeça. No pós-cesárea. Eu acho que o parto normal, tu sofre só na hora. E o parto cesárea, tu não sofre na hora, mas tu sofre depois e muito mais tempo. Então, assim... Então, assim... Hoje, pensando em ambos, eu acho que ainda o normal é a melhor opção. É... Não posso dizer que não vai doer porque dói. Só que no meu caso, eu senti contração tanto no do Arthur quanto no do Leon. E são as contrações que doem demais. Porque eu tive o do Arthur, eu tomei anestesia. Então, na hora de ganhar ele, eu não senti dor por causa da anestesia. E, então... Por isso, né? Eu não sei se, de repente, você me conta qual foi a sua experiência. Escreve aqui nos comentários. Qual foi a tua experiência com o teu parto. Se foi normal, se foi cesárea. Se você prefere normal, se você prefere cesárea. Conta aqui nos comentários. Como é que foi pra você? Porque cada gravidez é diferente, né? Do Arthur, eu vomitava muito, 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 muito. A única coisa que parava no meu estômago era caldinho de feijão. Não sei se é porque eu era muito novinha, né? Mas o Arthur é um milagre. Realmente, ele tá vivo por um milagre. Já o Leon, não. O Leon eu conseguia comer muito mais do que o do Arthur. Tive bastante enjoo, mas não foi tanto quanto o do Arthur. E tem grávidas que não sentem nada, né? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Quem dera eu, não tivesse sentido nada. E você, mamãe? Como é que foi a sua gestação? Conta aí. Explica pra gente tudo o que aconteceu na sua gestação. Que eu quero saber. Quero ler os comentários. Tá bom? Deixa aqui no comentário também. Assuntos pra que eu possa falar. Que você queira saber. Tá bom? Isso que eu estou contando é porque uma das seguidoras falou pra mim dizer como é que foi o parto do Leon. Então, eu já aproveitei pra contar sobre o parto do Arthur. Porque eu tenho dois filhos, né? Dois filhos lindos. E agora o meu Arthurzinho é DJ. E eu tô super feliz. Sou uma mãe que apoia muito o meu filho. Então, que Deus venha capacitar ele, realizar os sonhos dele, que ele venha crescer. Ele tá fazendo o curso nos Estados Unidos. Daqui um pouco ele tá de volta. Mas, ele tá muito feliz porque ele já vai se apresentar. E eu tô muito feliz pela vida dele. Espero que vocês também fiquem felizes com a minha alegria. Com a alegria da minha família. E se você gosta do meu canal, deixa um coraçãozinho aqui. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!